Ranço do Fiuk unidas contra Karol Conká, Camila De Lucas chorou. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21 e da internet pra você. Pois muito que bem, agora cata esse babado, olha só. Hoje tem prova do líder e o Arthur vai ter que vetar duas pessoas. Ele já acha que vai ter que vetar uma e tava conversando sobre isso com o Projota. Antes o Projota já tava conversando com o Caio e com o Rodolfo lá na rua. Eles falaram sobre o Fiuk e aí o Projota foi pro quarto do líder e depois ele fala mal do Fiuk também e a gente já vai chegar lá, tá? Pois é, mas olha só. A conversa do Arthur com o Projota sobre o veto da prova do líder era exatamente sobre o Gil. Por quê? Porque a Viih Tube conversou com o Arthur durante a festa de ontem e disse pra ele não vetar o Gil. Porque o Gil não vetaria ele e nem colocaria ele no paredão. Só que a conversa sobre isso, né, entre o Arthur e o Projota fica com algumas dúvidas. E ele então confirma que sim, vai vetar o Gil. Foi daí que o Projota falou. Votar em alguém só pra proteger hoje? Eu acho muito cedo. Escolher um e a gente votar pra proteger? Todo mundo votar no mesmo hoje pra proteger um dos nossos? Eu acho muito delicado. Combinar o voto eu ainda acho um pouco cedo. O Gil foi, todo mundo queria votar no Gil, certo? Cadê? O Gil tá aí. Do que que adiantou? No final das contas, quem ia sair era o Bil. Quem estivesse ali, qualquer um que estivesse ali, nem precisava ter tido esse embate. Esse conflito com o nosso adversário ainda. Foi cedo demais. E agora, ele vai ficar de antena ligada. Aí o Arthur concordou. Não tem jeito, vou ter que vetar ele hoje. Aí o Projota disse. É um jogador forte e você votou nele. Não tem como ele não entender isso. Aí o Arthur comentou. Eu não veto acreditando nisso. E ele ganha a prova e me coloca? Aí o Projota, ele é jogador, mano. Ele já fala isso pra entrar na sua mente. E quem acompanha, eu já contei. Quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, acompanhou por aqui quando eu contei que o Arthur vai sim ter dois vetos hoje à noite na prova do líder. Acontece que a Viih Tube, durante a madrugada, já tinha pedido pra ele não vetar o Gil. Ele confirmou que vai sim vetar o Gil na noite dessa quinta-feira. E em uma conversa com o Projota, ele explicou melhor o motivo disso tudo. Acontece que as pessoas estão apontando que o Arthur está sendo claramente manipulado pelo Projota. Olha só. Babado, né? Pois muito que bem. Olha só. O Fiuk e o Caio já não se batem desde os primórdios do BBB21. Desde aquela treta lá do ovo e do arroz e tal, eles não se topam muito, não. E hoje, o Caio estava conversando com o Rodolfo e também com o Projota. E aí, ele falou sobre essa situação e disse, inclusive, que se pegar o líder, manda o Fiuk. E que já tem até um discurso prontinho pra isso. Ele também falou da Juliette. Olha só. Pois é. Aí, lembra que eu te falei que o Caio e o Rodolfo estavam conversando com o Projota lá na rua? Chamaram ele pro bate-papo e tals? Então, o Projota questiona se eles falavam do Fiuk. E os dois falaram que sim, estavam falando dele. Daí, o Caio falou, pagando de bonzão e grandão. O que ele fez com a gente foi muito feio. Nós já tínhamos resolvido. Ficou um trem super tranquilo. E ele saiu inventando um trem pra Carol e a Lumena pesado. Que a gente só descobriu semana passada. Por conta de uma conversa simples. Daí, o Projota falou, são umas coisinhas pequenas que você vê na personalidade da pessoa e acaba não batendo. Os dois, o Caio e o Rodolfo, concordaram. Aí, o Caio disse, não bate com a ideia, paz e amor que ele quer fazer, né? Aí, o Projota falou sobre o acontecimento que rolou lá na festa do Arthur. E o Caio disse, ele viu tanto que desviou o que ele quer mostrar pelo que é. Tá vendo como a pessoa estava fazendo tudo tão calculado? Que ela tem medo de sair fora do que ela tá querendo mostrar? Eles estavam falando sobre o comportamento do Fiuk na festa. Que ele quis sair um pouco dali, mas já tentou voltar pro personagem. E que, na verdade, o que ele faz ali é só uma atuação. Que ele não é nada do que ele tá mostrando sendo o BBB. Bom, aí o Caio e o Rodolfo estavam na cozinha quando o Caio falou uma mágoa com o Fiuk. Por quê? Porque é desde aquele lance lá da primeira treta da Xepa, por causa do arroz e do ovo, lembra? Então, desde lá ele não engole o Fiuk, tá? Aí o Caio disse, pra você ter uma ideia, eu fiquei chateado com a Juliette. De ela ter falado que queria saber meu voto pra saber que tipo de jogo eu tava fazendo. Tem ideia de um trem desse? Curti esse rolê aí, não. Você não achou meio paia? Aí o Rodolfo perguntou pra ele se ele contou o voto. E ele falou que contou. Aí os dois continuaram conversando. E aí o Rodolfo disse, eu estou ensaiado pra falar. E aí os dois foram pra área externa. E foi daí, então, que depois ele continuou falando do Fiuk sobre as atitudes dele. E sobre acreditar que ele tá fazendo um papel no jogo. A Juliette também falou do Fiuk. Ela falou que as pessoas passam a mão na cabeça dele. Ele dá um trabalho pra caramba. Na cozinha, a gente acaba de falar uma coisa que ele faz errado, ele pega e repete. Aí a Viih Tube disse, só estavam conversando no quarto cordel. A única coisa que eu vejo é que ele não pergunta nada pra fazer na cozinha. Aí a Juliette, e vai botar a mão pra tu ver. Daí o Caio depois, né, disse que vai sim colocar o Fiuk caso ganhe como líder. Não vou arriscar a casa, não porque muita gente da casa que ele acha que é o coração da casa, sabe? Tem gente que acha que ele é paz e amor demais. Pode ter momentos que seja, mas tem uns trens que não bate. E eu tenho um discurso bem certinho. Babado, né? Bom, os grupos estão começando a se romper. Isso porque a Lumena, que era muito próxima de Karol Conká, Fiuk e Negudi, tá começando a abrir os olhos e tá querendo se distanciar do Negudi depois das coisas que ouviu a respeito dele. Quem abriu os olhos da Lumena foi o Gilberto. Depois que ele contou pra ela que o Negudi falou mal dela, Lumena, e se diz, né, próximo a ela. Ela tava bem reflexiva hoje e começou a abrir os olhos a respeito disso. E nesse assunto entrou de novo com o Gilberto falando sobre essa questão e abriu o coração. Olha só. Pois é, a Lumena ficou super reflexiva na tarde de hoje e, pelo visto, ela já tá começando a pensar em como se desvencilhar, se distanciar do Negudi. E foi exatamente isso que ela conversou depois com o Gilberto na área externa da casa, depois que ele acordou. Aí ela disse, aí as coisas que o Lucas falava, eu não juntava uma coisa com a outra. Um dia o Lucas tentou me falar que ele acreditava na política de morte, tipo, falas muito bizarras. Que vagabundo bom é vagabundo morto, que quem mata tem que morrer, esse tipo de coisa. Aí o Gilberto, é, eu ouvi essa daí. E a Lumena, foi você quem me disse essa? Aí foi ele que chegou na Vitória, no caso a Viih Tube, pra dizer que eu militei errado. Aí eu falei, poxa, quem é esse cara, né? Eu tava muito cega mesmo. Aí, tô tentando ler ele cada vez mais. Aí o Gilberto, ele falou ontem, eu tô assim pra fazer com a Carol o que eu fiz com o Lucas. E aí eu disse, não vou me levantar, eu vou sair. Porque o Gilberto tá alertando a Lumena há bastante tempo já sobre os posicionamentos do Negudi. Tá alertando ela e agora ela tá começando, então, a se distanciar dele. Depois, mais tarde, na cozinha, tava a Carla, a Vitube e a Juliette. E elas estavam falando sobre a teoria de que a cada hora existe uma movimentação pra um alvo da Carol. Aí a Vitube disse, é verdade, aonde você deu em cima do Bill, no caso, pra Carla, né? Aonde que eu quis magoar ela? Aonde que eu tô jogando em direta pra ela, gente? E a Juliette, isso tá acontecendo desde o início, jura você, você vai assistir. Se no primeiro dia que eu cheguei aqui, eu não chorei por causa dessa situação. A conversa continuou. E daí, a Carla disse que o Arthur poderia vetar a Carol na prova do líder. E a Vitube disse, não vai ser ela, ele não tem coragem, ele é muito sonso. Aí a Vitube continuou falando sobre a Carol. A teoria da Juliette é que sempre que alguém briga com ela ou discorda dela, vai começando a ser excluída. Ela vai plantando minhoquinha na cabeça das pessoas pra fazer um movimento contra a pessoa. Foi o que aconteceu no começo do jogo com a Juliette, foi o que aconteceu com o Lucas. O Lucas teve umas coisas à parte, todo mundo tentou ajudar e não deu certo, mas começou com ela. Depois, teve o Gil, que ela brigou com o Gil e tentou fazer todo mundo votar no Gil. E a Carla, com o negócio do Bill. A Camila tava conversando e falou também sobre a Carol. Ela já brigou com o Gil, ele já falou coisas piores pra ela e eu não fiz nada. Ela não tá falando comigo e não tá olhando no meu olho. Aí a Carla disse, de verdade, eu não gosto de ficar falando de outras pessoas. Aí a Vitube, mas aqui precisa. Aí a Carla, é isso que eu ia falar. Porém, como aqui é um jogo e como aconteceu a situação comigo e tem acontecido com outras pessoas, a minha preocupação é essa, sabe? Aí a Camila, eu me sinto desconfortável, porque parece que a gente tá fazendo fofoca. E a Carla, parece que a gente tá fazendo complô. Meninas, vocês têm que fazer mesmo, porque senão vocês não vão se salvar desse jogo. A Vitube tá com uma visão muito clara do que tá acontecendo na relação da Carol com as pessoas da casa. E nessa conversa, ela chegou a dizer que ela, Vitube, agora é a bola da vez. E que a Carol tá virando toda a sua artilharia pra ela. Ainda falando sobre o Nego Di, a Carla chegou a comentar na cozinha que ele contou que hoje vai conversar com o Carol com o Ká a respeito das últimas condutas dela dentro da casa. Ele também tá começando a se distanciar da Carol por não concordar com as atitudes dela dentro do confinamento. Ou seja, ali as alianças tão começando a se romper. Acontece que essas rupturas tão rendendo aí algumas repercussões na casa. De pessoas que queriam ser próximas, mas que não tem afinidade e que acabam sendo julgadas por isso. É o caso da Camila de Lucas. Ela se identifica mais com as outras meninas. Só que a Lumena e a Carol acabam criticando, julgando, afastando, ignorando ela. Porque acreditam que ela estaria do lado das meninas brancas e não junto com elas, mulheres pretas, mulheres negras, junto com o movimento. E que, portanto, ela acredita que as meninas não estão falando com ela, estão ignorando ela por esse motivo. Por acreditarem que ela tá do outro lado. A Camila ficou muito chateada com isso, ficou muito pensativa sobre isso. Principalmente por causa da treta da Carol com o Ká com a Carla Dias. A Camila ficou do lado da Carla Dias, que é a parte certa dessa história. Só que ela, a Camila, tem muitas dúvidas. E hoje ela tava muito abalada com toda essa situação. E acabou realmente desabafando com a Viih Tube e com a Carla. E aí não aguentou e caiu no choro. Olha só. E a Camila de Lucas chorou na tarde desta quinta-feira. Tudo começou em uma conversa que ela tava tendo com a Viih Tube ali na sala. E as duas sentaram no sofá pra conversar. Pra falar como estão se sentindo dentro do jogo. Foi daí que a Camila começou a desabafar sobre a relação dela com duas pessoas que moram na casa. Elas não estão olhando no meu olho. Eu acho que é porque eu fiquei do lado da Carlinha. E parece que é como se eu estivesse abandonando um movimento. Foi daí que a Viih Tube disse que não acredita que o público de lado de fora da casa tá vendo a situação desse jeito. E aí ela entendeu o que a Viih Tube quis dizer e disse. Mas elas não estão falando comigo. Ontem eu não falei em nenhum momento com a Carol. Estou me sentindo excluída. Parece que eu não tenho voz. Sendo que eu fui pelo que aconteceu no dia. Pela verdade. A Carla estava desestabilizada. Mas em nenhum momento eu abandonei a Carol. A Viih Tube consolou a Camila. E lembrou de um fato que aconteceu na noite em que a Carol discutiu com a Carla Dias. Ela falou sobre tudo que aconteceu e ainda disse. Isso que me incomoda. A forma como eu estou vendo as coisas mais amplas agora é assim. Quando alguém vai contra ela ou quando alguém tem alguma opinião contrária da dela. Ou não baixa a cabeça pra ela. Ou não passa a mão na cabeça dela. Ela exclui. Logo em seguida chegou a Carla Dias e elas continuaram falando sobre esse assunto. Foi daí então nessa conversa que a Camila acabou chorando. Elas estavam falando sobre o jogo e sobre como a Camila tá falando sobre toda essa situação. Com a Carol, com a Lumena e tudo mais. Daí ela disse. Todo dia eu falo. Ah, eu não vou chorar. Hoje eu não vou chorar. Mas aí eu não aguento mais chorar. Aí a Carla Dias disse que é importante desabafar. Aí a Camila voltou a dizer. Eu me senti mais acolhida por vocês. É tanta coisa. Mas vai passar. Ela foi ficar em pé. Aí a Carla Dias abraçou. E aí as duas caíram no sofá. E aí a Viih Tube também abraçou. E aí disse. Eu sei que você esperava outra coisa. Mas tá todo mundo sendo surpreendido. É normal você estar se sentindo assim. Não se culpe por isso. Vai passar. Foi daí que ela agradeceu o carinho das duas. Babado, né? Bom, olha só. Hoje a noite tem prova do líder. Mas você pode dormir tranquilo e ficar de boas. Porque eu, Junogueira, vou estar aqui pra olhar todos os detalhes. E te contar tintim por tintim. Porque você sabe, né? É só que eu já contei que você fica por dentro de tudo que acontece dentro e fora do BBB21. Eu, Junogueira, junto todas essas informações. E em 10, 15 minutos você fica sabendo absolutamente tudo que precisa. A melhor cobertura do BBB21 é só por aqui. Então se inscreva. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ativar todas as notificações. Que daí pronto, você não perde nenhum lance. Me conta por aqui também quem você quer ver como o líder da semana. Gilberto, Carla Dias, Viih Tube. Quem você quer ver no paredão. Me conta também porque eu quero saber. Eu volto amanhã cedinho com todas as novidades. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho